E aí galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Cleano. E aí galera, hoje eu vou estar mostrando alguns detalhes dessa caixa Bob que eu não mostrei no vídeo anterior. E também galera, eu vou estar passando as medidas dela a pedida aí do inscrito. Então galera, eu já peço aí a você que não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha o vídeo aí, pra dar aquela fortalecida. Aqui galera, eu peguei, eu liguei aqui na fonte, cabe de 16mm. E dentro da caixa galera, eu fiz um barramento positivo e negativo pra distribuir pros módulos, pro processador e pro aparelho. Aqui galera, nesse módulo, eu usei cabo de 16mm, na alimentação. Nesse daqui galera, eu usei cabo de 6mm. Aqui no processador, eu usei cabo de 2,5mm. E também na central. Aqui galera, esse módulozinho, eu estou ligando ele só no médio. O médiozinho é de 150 watts RMS a 8 ohms. Eu liguei aqui em brido. Esse módulozinho tem dois canais de 125 watts RMS. Eu liguei ele em brido. Tá indo pro módulo. Tá indo pro médio. Aqui galera, nesse aqui eu coloquei... Instalei aqui esse brido. Pro sub. Tá indo 400 watts RMS por sub. Instalei aqui um canal. Pro super tweet. E outro canal pra corneta. Aqui galera, eu usei aqui o sequenciador, o 2 e o 3. Esse sequenciador aqui, tá ligado nesse módulo. E o 3, tá ligado aqui nesse módulo. Pra quando eu desligar o aparelho, os módulos ir desligando na sequência. Aqui galera, nas medidas da caixa. Deixa eu procurar aqui a treina que eu acho que eu perdi. Encontrei galera. Aqui galera, na largura da caixa. Ela tá com 41 de largura. Por... 72 de altura. E tá com... 47 de profundidade. Só lembrando galera, que eu dei um desconto aqui de... 10 centímetros. Pra colocar o painel embutido. Aqui galera, o compartimento do grafo tá com 41 de largura. Por... 38 de altura. Por 37 de profundidade. Aqui galera, o duto... O duto dela tá com... 30 de profundidade. Que a parte de dentro do duto tá com 35 de altura. Por 3,5 de largura. 3 centímetros e meio. Eu vou fazer o seguinte galera, eu vou botar o som pra tocar. Vou testar via por via. Primeiro eu vou colocar pra tocar só o super tweed. Depois só a corneta. Depois só o médio. E por último sub. E depois eu boto ele pra tocar... Todas as vinhas. Então aí galera, vou botar pra tocar aqui agora só o super tweed. Agora galera, só a corneta. E agora, vou botar pra tocar só o médio. Agora eu vou botar pra tocar só o grave. Só o sub. e depois eu vou botar por années. oil eBossol é bom. Mas lá mas a corneta. E depois eu vou botar o limite. Não assessmentser, E agora eu vou botar pra tocar. Today eu vou botar pra tocar não. É legalmente tudo. Esquebrancho é apposta só oезд. E depois você tiver também também. Então é isso aí galera, já testei as 4 vias, na hora do gravo galera, dá um trelado mas é no portão, o portão fica trelando e o forro também da casa também fica tremendo, a pessoa pensa que é no gravo, mas não é no gravo não, o sube tá bem limpinho A pancada dele, a zoada que faz é no teto e o portão que treina, vou botar ele pra tocar aí galera, todas as vias Tchau 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 Tchau